Fala aí, beleza? Tô aqui de volta, cara! Meu, é ruimzão ficar muito tempo sem gravar, cara. Essa semana eu não postei nenhum vídeo, né? Aí você fica meio chechelento, assim. Mas vamos aí! Primeiro lugar, quero agradecer todo mundo aí que tem me apoiado pra caramba, tem mandado várias mensagens. Tem uns caras de Portugal, Uruguai, um monte de gente aí do Sul, daqui, de lá. Ah, meu, legal pra caramba! Vocês são muito importantes pra eu continuar fazendo essa bagaça. Então já dá um like se você não deu, se inscreve, comenta e vamos pro vídeo. O que eu vou mostrar aqui hoje é o seguinte. Eu uso esse negócio de pra celular. Eu tenho um iPhone hoje e aí o aplicativo chama o Windy. É o mesmo nome do site de previsão de tempo que eu vou mostrar pra vocês. Se você tem Android, tem o Windy Guru e deve ter o Windy também, ou não, beleza? Mas, de qualquer maneira, você acessa pelo computador antes de você ir velejar. Essa é só uma das opções que tem de previsão de tempo. Vou mostrar pra vocês aí, pra quem não conhece e tal, pra lá, peninipá. É não só velejar, é ir pro mar de modo geral. Veja a previsão pra não morrer! Muito bem, garotinho. O site é esse aqui, ó. Windy.com Tá vendo? E aí é mó da hora que ele mostra Tipo os bagulhinhos, ó. O ventinho vindo, ó. Mó da hora, tá vendo? São uns lugares que tem uns furacão, véi. Que parece, tá vendo aqui, ó. Aqui fodeu, mano. Aqui o bagulho tá louco, hein. Você é louco, mano. Não queria estar aqui, não. Tá vendo aí? Você dá um zoom out. Bichona. Aí ele... Vai pra lá e eu já tô perdido, cara. Puta que para. Aí, achei. Beleza. Estamos mais ou menos por aqui. Tá bom. Daí você vai velejar, vai navegar, vai remar, vai fazer o que for. Que não é da minha conta. Aí você coloca aqui onde você quer, tá vendo? Já tem até um bagulho salvo aqui, ó. Da Guarapiranga, que é onde eu mais vou. Aí, pin. Aí eu crico. Represa de Guarapiranga. Aí ele já dá aqui no mapinha. Vá. Cadê aqui? Caraca, meu cego. Aqui, ó. Pá. Beleza. Tá com nove nós, Paraná, né? Tá. Aí você vem ver aqui embaixo. Tá vendo? Domingo, tal. Aí ele vai dando o horário. Aqui, ó. Zero hora. Três horas. Seis horas. Nove horas. Doze horas. Quinze. Dezoito. Dezoito. Dezinho. Acabou o dia. Beleza? Temperatura. Não precisa ser muito inteligente. Só você não ser um burro que você entenda isso aqui, ó. Temperatura nessa linha. É... Milímetros de chuva. Tá vendo, ó. Vai chover aqui no caso, ó. Tá vendo? Terça-feira, dia 24 de julho. Né? Estamos gravando esse vídeo no dia 22 de julho. Beleza? Tá? Aí aqui a velocidade do vento, ó. Oito nós. Dez nós. Onze nós. Aí vai mudando a corzinha. Quando o bicho vai pegando, vai ficando mais verde. Quando tá suave, aí tá branquinho e tal. Beleza? Aqui são as rajadas, né? Então, beleza. Ó, aí o vento de onze nós. Com rajada de quase o dobro, ó. Então é pegado o negócio. Tá vendo, ó. Aqui a direção do vento. A setinha aponta norte, sul, leste, oeste, 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 oeste. Entendeu? É isso aí. Aí você vai puxando aqui, ó. Mó da hora, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó. Se o cara for querendo aguarapirango, ó. Terça-feira, ele sabe que das nove da manhã às vinte e uma vai tá bonzaço de vento, mas vai chover. Né? Então, se ele quer se molhar, vá lá. Vá lá ver. Né não? Beleza? Consulte esta bagaça antes de ir velejar ou ir para o mar ou ir fazer alguma coisa. Ó, a água. Falou? É isso. Essa dica rápida que eu tenho para te dar hoje. Se você gostou, dá um like, comenta, se inscreve, dá, bling, bling, tudo essas paradas aí. E ó, importante, importante, mande sugestões para os próximos vídeos, por favor. É muito importante saber se eu estou fazendo o que vocês querem que eu faça. Falou? Uh!